Chega Seu cabelo é da hora Seu bombão e o rolão Seu docinho de quadro Tão me mexendo Seu docinho de quadro Seu docinho de quadro Seu docinho de quadro Tão de portas abertas Pra moda a gente se amar Trebados em Santos Pois você me aqui de chorrão Me deixou em paz Você é meu chuchuzinho Seu docinho de quadro Seu docinho de quadro Seu docinho de quadro Tão de portas abertas Se quebra-se em casa, a gente tá-ia A E a 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 e a a a A a É imutifoooooooouuu Ah, meu Deus! Você me deixa dojoooooooon Uuuuuh! Nossa! 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 Socorro! Uuuuuh! Ai, ai, ai! Ei! Agora vamos pular! Ai, ai, ai! Vem, vem, vem! Não dá! Ai, ai, ai! Vem, meu sapato! Vem, meu sapato! Conquistar! Onde é ninja! A gente vai com a ukulelia! No meu sapato! Vem, vem, me hair beautiful! Aaaaaaah! Vem, vem, vem! Aaaaaah! pode falar que é o peito 1, 2, 3! Porra! O que é? que é a peito? A gente apresenta a leite! Aaaaaah! 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 Não, 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 não.